Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, aqui é o Faleigudu E hoje vocês vão ver eu aí, abrindo um baú aqui, não sei se é um baú épico, né No... no meu... Flash of Royale Eu não sei, gente, sério, eu não sei se esse daqui é um baú... é um baú gigante, né Como vocês estão vendo aqui, é um baú grande, eu não sei como é que é o nome certo dele Mas vamos abrir outros baúzinhos aqui, vamos deixar a tela assim, né, pra não ficar tão estranho E eu vou fazer algumas partidas aqui até completar os 10 ali, ou até dar alguns minutos Bom, esse daqui, eu ganhei ontem, é baú grande, isso, baú gigante, ó Ele tem 5 cartas raras, né, e perdi aqui E ele tem até 12 cartas raras, alguma coisa assim, vamos ver Ó, deu ouro... acho que é eu que tenho carta... Ai, ó, vem essas chances de vir as cartas raras, ó Carta comum Caramba, vem, ó... Três cartas, mas, tipo, vem uma quantidade gigantesca, carta de esqueletos Eu não sei se nesse meu novo deck aqui, que é o último Se eu estaria usando aqueles esqueletinhos Infelizmente, não estou É... estou usando esse deck 3, tentei fazer um deck aqui Eu vou fazer o deck de construções daqui a pouco pra vocês verem É... como é que ficou Eu achei que não ficou bom Né, na verdade ficou bem ruim É... e eu tenho mais uma estrutura aqui, mas é só uma... uma zoeira de leves aqui Eu posso até estar colocando aqui um deck só de estruturas Que é esse... essa última carta aqui, ó Que só tem estrutura, cara, no deck É óbvio que vai dar merda, né, cara Tipo, se você só tem estrutura, você vai acabar... é... se fodendo literalmente Ou mais cedo ou mais tarde, você acaba se ferrando Dá pra mim substituir aqui pro... 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 de bárbaros, né Mas, enfim... é... eu vou usar esse deck 3 aqui Vamos montar aqui a... a Valkyrie Vou dar uma melhoradinha nela Eu gosto da Valkyrie, cara, mas... A P.E.K.K.A. às vezes parece ser bem mais forte É... ou até esse carinha aqui, esse guerreiro aqui, ó Ele tem 800 e 109 Contra... 1150, né E a P.E.K.A. ela tem 700 pra 400, ou seja, ela é bem mais forte Então... sei lá, sabe Eu, às vezes, prefiro a P.E.K.K.A. pra dar dano Do que a própria Valkyrie por si só Deixa eu ver... ah, esse daqui é muito caro Bom, vou lá startar aqui Vocês viram as cartas que eu peguei ali Eu pensei que seria alguma carta boa E vamos startar aí Eu não me importo de... de... de perder aqui Ah... né Vamos ver se consigo fazer aí 10 minutos, dá pra fazer 5 partidas Vamos aí enfrentar, começar logo com a risadinha Enfrentar logo o pastel de flango Ó, o cara vai jogar aqui, pá Já vai morrer tudo Acho que não foi uma... uma sequência bacana dele aí Vamos mandar já essa Valkyrie pra esse lado aqui Eu ultimamente tenho ficado muito mais na defensiva Do que... ir atacando, propriamente dito Os... os outros personagens Opa, já que aí tem exército de... de caveirinha Vamos... vamos se matar aí caveira contra caveira Vamos ver o que acontece Ó, logo cara, que mentira As caveirinhas deles ganharam... Ah, mas é que ele lançou uns 3... 3 Goblins, né Vamos ver se eu consigo... defender e atacar ele Pô, esse cara tá chato, hein Que esses bárbaros do caralho Mas eu tô com muito frio Eu não ligo muito Tô ganhando, tô perdendo Tô perdendo e ganhando Etc, etc, etc Vou tentar aqui ver, né Que de pouquinho em pouquinho A gente vai minando ele, né E aí... por aí vai Ó, já vou poder mandar a mesma estratégia aqui Desse lado Ó, saiu uma P.E.K.A lá Mas eu vou startar aqui Vou continuar fazendo a mesma coisa Porque já arregaçou lá praticamente Aquela torre Ele vai entrar aqui com as caveirinhas daqui a pouco É quase certeza que ele vai fazer a mesma estratégia Opa, lança o balão Puta que pariu, cara Eu não tenho nada pra deter o balão Vou tentar lançar um balão meu aqui Vai levar aquela torre com certeza Mas eu não tenho antiaéreo, né Então, fodeu Então vamos tentar usar aqui uma estratégia Meio falha minha Pra falar bem a verdade, ó Troquei torre Mas acabei me fodendo Porque, né Já viram a merda que deu Aí eu vou mandar aqui Mas eu não desistir Vou direto na grande dele lá Ele que se foda Ah, ele quer tentar levar aqui Ele tá fudido Já era Se ele meter uma casa Que eu acho que é o que ele vai fazer Vou meter uma P.E.K.K.K.A. Cara, o dano da P.E.K.K.K.A. Cara, é muito foda Mas é que ele já se fodeu Exército de esqueleto A P.E.K.K.A. minha já tá fodendo A base dele lá, literalmente Ah, já sei Ele não tem aéreo, né Ele não tem nem antiaéreo Bom, aqui ele já se fodeu Ele não vai conseguir levar aquela torre E meu balão ganhou Já era, cara GG Trocamos torre por torre E já era Pastel de flango Aí um baú de prata Agora eu já não ganho mais nenhum baú Mas consegui ali Três coroas Vamos lá Eu não ligo muito se eu perder Ah, é Eu tenho que fazer Bom, as três últimas batalhas Eu vou fazer com Com o meu Eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer a minha estratégia Com o meu negócio lá Aqui a Valkyrie A hora que as esqueletinho estiver próximo Eu já vou mandar aqui direto Olê Se fodeu Não pegou na Valkyrie Aí já vem a P.E.K.A. chata pra caralho Ela dá bem mais ano que a Valkyrie Mas vou tentar usar os servos ali Eu não consigo narrar muito bem Em tempo real Mas eu vi que ele já tem chuva de pé Nossa, tem que tomar cuidado com isso, cara O cara tem essas Tem dois negócios Pra exterminar tropas Mas vamos ver se eu ganho Pela insistência mesmo Olha lá Barril de Goblin Desperdiçou É muito bom Quando o cara gasta Barril de Goblin Eu vou lançar minhas tropas aqui Vou ficar um pouco mais na defensiva Porque eu preciso saber O deck que ele tem Cara, eu perdi pra um cara Que tinha essa porcaria Desse dragão bebê Cara, é muito chato essa porra Sério mesmo É muito, muito, muito chato, cara Vamos ver se ele tem mais algum antiaéreo Que eu poderia literalmente Foder meu balão Nossa, não fez muita coisa O balão vai tancar à toa E essa torre vai cair Certeza Se não cair Vou mandar minha peca E já era, cara O cara lançou Acho que foi desesperado Tem uns caras que eles jogam Meio estranho Esse game aqui Porque Agora vamos ver se eu consigo Deixar ele preso Na base dele Porque ele jogou O meteoro Pra acabar com as tropas Tá ligado Olha lá Jogou de novo Acho que ele não tá sabendo jogar Cara Em vez de guardar As artimanhas Ou as estratégias dele Aí ele desperdiça Cara Eu acho que isso daqui É meio um desperdício Eu sei que ele tem chuva De flechas ainda Mas eu vou mandar um balão Lá Ele tá fudido Ele não vai conseguir Entrar por aqui Eu posso tentar derrubar Outro lá Vou dar uma risadinha Maligna Eu sempre faço a risadinha Ah, safadinho Se fodeu Ah, que merda Cara Lancei errado Essa Valkyrie Mas aí vai sobrar tropa Vou mandar uma peca Vou mandar um balão Não, não dá pra mandar balão Cara Ai, sai daí Filha da puta Vou mandar E daí fica distraído Já era Se fodeu É o balão Daí vai a peca Não volte pra aqui Já era, cara Olha lá Aqui já tá ganho fácil Perdeu a primeira ali Meu querido Se fodeu aí Ele podia tentar Desistir, né Mas acho que ele não vai desistir Vamos atancar esse gigante aqui Do carai Ah, os Goblins Tão muito fracos Pra conseguir fazer alguma coisa Aqui eu vou insistindo Ah, o Dragão Bebê é foda, mano Já tem outro balão Caiu Mas já era, cara Peca Peca contra a peca Beleza Vou lançar a Bolota de Fogo Cara, eu tô guardando muito tempo Essa Bolota de Fogo aqui Cara, ele não tem muito o que fazer, cara Ele gastou Foi um desperdício aquilo que ele fez Vou dar a risadinha do mal aqui Hehehe Mais três estrelas, galera Bom A meta é pegar aqueles Aquelas dez coroas, né Já foram seis E Beleza Vamos ver se eu consigo fazer Ah, agora eu vou jogar com o meu deck Eu não sou muito bom, cara Em deck de construções Né Mas eu achei ele bem ruim Pra falar a verdade Bem ruim mesmo Mas vamos dar uma chance aí Pra mostrar pra vocês aqui É que eu não domino, cara Então eu vou perder aqui Tudo que eu acabei de ganhar Mas vamos lá Nossa, por sorte Caiu o cara level quatro Esse cara level quatro Vamos ver o que ele tem de bom Vamos mandar a tropa das caveirinhas Ela já mandou tropa de caveira Do outro lado Já vamos enfiar aqui Um canhão pra defesa Não sei se vai adiantar Eu vou tentar lançar Uma casa de bárbaro aqui Só pra distrair mesmo A casa de bárbaro Ela é muito, muito, muito caro Travou aqui Não sei se é minha internet Que tá com problema Ai, caralho Ixi Maria, cara Puta que pariu Minha internet Se caiu do jogo Fudeu, galera Ah lá, ó Caiu, ó Ai, filha da puta Eu não sei se vai voltar Aqui dentro Puta que merda, cara Ah, já era Eu fiquei offline, cara Nossa, já fodeu tudo É, aí já fodeu tudo já Bom, vocês viram Vocês tem prova aí Que eu perdi Simplesmente porque Minha internet caiu Eu não sei o que tá acontecendo Nessa porra Nossa, não valeu essa Ó, dei 3 estrelas E perdi 21 troféus Mas eu não ligo Bosta Vamos de novo lá Porra Perdi pro level 4 De certo acontece isso Com meus adversários também Porque tem alguns adversários Que eles nem atacam, cara Daí é foda, tá ligado Vamos ver Saiu casa de goblin Vou juntar aqui 8 Já dá pra fazer aqui As duas aqui Dá pra ver que o cara ali Não manja muito Vamos guardar essas tropinhas aqui Ela vai acumular ali Pá E vamos colocar aqui Pra atacando Que daí já vai minando, né O gigante já vai se preparando Ali loucamente Vamos esperar aqui Pra sair as caveiras Já era As caveiras seguram bastante, cara Mas eu lancei em cima da Da menininha ali, ó Já vai vindo desse lado Ele tá fodido, cara Porque eu tenho bem mais tropa Que ele Aí o que o povo não vê Geralmente é a mosqueteira Aqui atrás, cara Porque é muita tropa Se ele não tiver nada Uma chuva de flecha Se ele não tiver Nenhuma habilidade Nenhuma skill Que ele possa utilizar Ele tá tentando segurar Com essa porra dessa Com os gigantes, né Não tem problema, cara Ele tá fodido, ó Já vi que tá meio que no desespero Agora eu vou Tentar segurar a mana Porque tá acabando Porque tá acabando Minha casa de Goblin E eu tô Fudindo Preciso de outra daqui a pouco Vai, vai, vai Ai, caralho A dele lá já tá acabando Eu posso colocar aqui Eu acho que ele vai lançar Alguma coisa aqui Do outro lado Lançou mais uma de Goblin Aí eu vou tentar Entrar aqui Não, não vou entrar ainda Ele deve tá guardando o mana Eu vou tentar fazer uns Bárbaros aqui Casa de Bárbaros Que vai mana pra caralho Aí eu vou Vou lançar a minha Os Bárbaros eu vou deixar Lá do lado esquerdo, cara Se ela não tiver O que detonar lá Ele tá fodido Vamos ver se o gigante Se o gigante vem pro meu canhão Caralho, não botou meu canhão Porra, tá muito lag, cara Que merda é essa, parceria? Caralho, velho Vocês viram esse lag, mano? Porra Eu acho que eu vou perder mais um Mas eu tô perdendo pro lag Em vez de perder pros caras, velho Que porra é essa, mano? Na moral Tá, vamos Vamos mandar tropa Porque já tá foda aqui De ficar segurando As arqueiras vão dar um jeito Casa de Goblin Chata pra caralho Vamos segurar esses Goblins Do caralho Já mandou uma peca Do outro lado lá Preciso daquela casa Ó lá, já destruiu Já era, cara Aqui já entrou, ó Ele foi burro, cara Ele tinha as tropas antes E não conseguiu lançar A azar dele É só eu manter minha torre, cara Só preciso disso Só que ele tinha bombona, né? Ele foi burro Porque ele podia ter lançado Essa bombona Muito, muito, muito antes Aqui minhas tropas do lado Filho da puta Nossa, cara Que cara burro, velho Ai, que merda Aqui, aqui Uh, não, 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 não Ai, filho da puta, cara Filho da puta, mano Cara, eu vou Vou largar e vou mandar ataque Aqui do lado esquerdo Que eu vi que ele vai ficar Se enrolando com essa merda mesmo Tem horas que você tem que Chegar de um lado, cara E realmente Meio que desistir, né? Senão eu não tenho o que fazer Ele não viu que eu posso Agora derrubar o lado esquerdo dele Acho que ele tá meio burro Das ideias, cara Ó, tá bem perdida, cara A personagem dele ali A guerreira dele Tá bem perdida Ah, filha da puta Aqui, ó Beleza Consegui colocar a mosqueteira Do lado esquerdo Ah, já era, mano Já perdeu, já Ah, ele colocou Lá do outro lado Bom, que fique pra lá, então Colocou ali uma peca Bom, já que ele quer lotar De igual por igual, cara Vamos mandar as caveirinhas lá E já era Bom, vai dar impacto Ficou muito construção Contra construção, cara Se eu tivesse Meu outro deck lá Não deu muito certo Ninguém ganhou Só dou risada Da cara dele E já era É que minha internet oscila, né, cara Vamos lá pra mais uma Chegamos aí a 14 minutos de vídeo Vou terminar mais esse Vou jogar com outro deck Depois, só pra finalizar Porque eu já tive azar Com esse deck aqui E eu não manjo muito Não manjo nada com ele, na verdade É um deck que eu acho Principalmente muito lento Ó, o cara starta Com esse cavaleiro, cara Eu não consigo startar Com essa porra desse cavaleiro Acho ele chato demais, cara Não sei se eu vou conseguir Segurar também, ó Mas eu já vi que ele só tem Tropa assim Ele tem essas tropas rápidas Do caralho Aí ele vai ficar lançando Bom, vou deixar ele na pressão, cara Ele tá fudido mesmo Então foda-se Já se fudeu já Com certeza Vai, 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 vai Vamos ver se ele vai manter Vamos ver se ele vai ter coragem De mandar, ó Essa porra de novo Já era aquela torre, hein Beleza Ó, tá travando, cara Isso que é foda Vamos lá, vamos perder a torre Foi querer mexer o cara errado Já era As caveirinhas Fizeram o extermínio, parça Vamos ver se ela consegue levar a torre Se bem que ela vai levar Todas minhas tropas, né Filha da puta Ah, não leva melhor que ela, não Se fodeu Mais uma torre pra morrer E aqui tá muito junto Ele tem bomba, né Então Tropinha por tropinha, cara Ele vai lançar agora Provavelmente ele vai lançar Alguma coisa aqui desse lado Que eu vou ter que guardar Vamos rir um pouco da cara dele aqui Eu tô esperando ele lançar o cavaleiro Pra me lançar As caveirinhas Né Aí ele tá fudido Ele não vai ter muito o que fazer não, cara Vamos lançar mais uma cabana de goble Vou ficar minando ele Mas eu posso tentar Minar aquela outra lá Acho que ele desistiu Ó lá Ele vai ficar com esse raio do caralho Filho da puta Ah, já lançou o raio, cara Já era Gigi Acabou Já que ele demorou demais Ó lá As caveirinhas, mano Faz um Cara As caveirinhas, mano Elas arregaçam, parça Vocês não tem noção De como que é a caveirinha Ele vai bater nas torres Já era Parabéns que eu tava querendo Seu puto Só não posso nubar aqui, cara Porque agora tá fazendo mais rápido, né Esse Se distrai bem aí, seu trouxa Vai Se distrai aí que começa a ver Já era, mano Tá me invadindo aqui Sendo que eu posso destruir o O outro esquema dele lá Já era Ah, se eu tivesse um morteiro, mano Já meti um mordeiro Um morteiro ali Ah, já era, cara Não vai conseguir Gastar à toa Se fodeu Burro, né, cara Ah Ah Olha lá Vai chegar perto Já era Nossa, mano Falta um tapa, cara Ó Aí, ó Já era, cara Contra o level 6 Bom, gente É isso Muito obrigado por terem acompanhado Consegui aí jogar com o meu deck De construções A maioria construção Mas, né, é 100% de construção E peguei aí A coroa Baú da coroa Vamos ver que carta que ele veio Me deu ouro Me deu gema Opa Mais um marqueirinho Ah Carta comum dos bárbaros Muito legal Opa Aí, ó Acabando os goblins Que eu tava precisando Então, se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Desculpe se o áudio ficou Ruim Eu espero que não Vai lá no meu No meu canal Youtube.com Barra Gudooficial Dá um Se inscreva, né Ou coloque aqui No pesquisar Gudooficial E eu vou estar tentando Postar aí vídeo Uma vez por semana Aí Porque tá difícil E também vai lá No Facebook.com Barra Gudooficial E dê um curtir lá Ajuda muito Se vocês quiserem fazer doação Pelo Patreon Que vocês estão vendo Nos meus vídeos aí Geralmente tem Ou aqui na parte do sobre Pra ajudar o pessoal Aí As pessoas querem E tudo mais Fiquem à vontade Tanto pelo Patreon Quanto Por esses dois links aqui Que são links do Paypal Galera Beleza Então é isso Um forte abraço pra todo mundo E fui Tchau